E olha, um posto de combustíveis foi furtado ontem no Jardim Aclimação em Araçatuba, viu? De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos invadiram esse local aí que a gente está vendo, arrombaram a porta do escritório do posto e com um maçarico abriram o cofre do estabelecimento. Eles conseguiram levar 76 mil reais em dinheiro. Um frentista do posto percebeu o furto quando ele chegou para trabalhar. Foi então que ele ligou para o 190 da polícia. Esse caso vai ser investigado. Então, vamos lá.